Mochi, não fica assim não, não foi nada tão importante, foi só uma encostadinha. Leleco, eu tinha dito que você não batia bem, mas eu retiro o que eu falei. Você bate muito bem. Só esse mês você bateu três vezes com o carro. O Leleco já bateu tanto com esse carro que quando ele entra na garagem o carro até treina. Meu Deus, ai que vontade de fazer xixi tão engraçado que você é, tá legal? Palaçada, o carro já tá bem, já botei ele na garagem, já recolheu o para-choque, tava na rua lá, já botei pra dentro da garagem também, tá tudo certo, nota 10. Como assim, Leleco, para-choque? Você tinha dito que foi sua encostadinha. Mas foi uma encostadinha nervosa, aquela encostadinha meio... Sabe como é que é? Quando dá aquela encostada, fala... Eita! Então foi o que aconteceu. Olha aqui, Leleco, dessa vez eu vou ter que descontar do seu salário. Sabe o que me deixa um chateado em toda essa história? Estamos falando de um carro, de um bem material. E até agora você não perguntou, e aí, Leleco, você está bem? Eu estou um pouco ofendido. Leleco, você está ótimo. Eu daqui, eu estou vendo que você está ótimo. Você não está vendo nada. Eu sofri um acidente automobilístico, eu posso estar ferido, tá? Ué, não foi só uma encostadinha? Não atrapalha a minha parada que eu estou resolvendo aqui, por favor. Eu posso ter sofrido um trauma aqui. Leleco, uma pessoa ferida, uma pessoa traumatizada, não comeria seis omelete. É verdade. Mas, Leleco, a balada aqui está a sua moral. Ai, ô, ô, Shirley, Shirley, por favor. Você sabe onde é que está a Dona Rosinha? Você quer um toalete? É lá o banheiro. Não, para de palhaçada. Eu preciso falar com ela. Dona Rosinha está lá no quarto dela, Sr. Machadinho. Eu vou tomar uns conselhos com ela. Pera aí, pera aí, pera aí. Você vai aonde? Você vai aonde? Você vai aonde? Eu vou lá falar com a Dona Rosinha. Não, mas com essa coceira que você está... Ai, Leleco, eu não tenho tempo para você, não. Com essa coceira. Aqui ele está com uma coceira que não passa. Não muda de assunto, não, Leleco. Eu não estou mudando de assunto nenhum, não. Foi um acidente horroroso e aqui ninguém pergunta de mim. Eu estou até um pouco fora de si aqui, ó. Onde eu estou? Quem são vocês? Onde eu estou? Leleco, para de fazer drama, Leleco. Eu não estou fazendo drama, não, tá? Eu estou sofrendo. Eu sofri um acidente por dentro. Eu posso estar completamente machucado. Como é que foi a batida, Leleco? Uma coisa horrorosa. Vou explicar para vocês. Vocês viram? Olha! Coisa de cinema. Parecia Tom Cruise, piloto. Vocês já viram o Velal dos Furiosos? Já, já. Já viram? Então não tem nada a ver o que aconteceu. Eu estava dirigindo... Eu fui no supermercado comprar as coisas. Então eu estava dirigindo o carro, voltando o supermercado, feliz e alegre, dirigindo lá, tal, não sei o que, seguindo no volante, a outra aqui no câmbio, cantando... Eu amo a Shirley, Shirley me ama. Ela é minha neem, ela é minha princesa. Aí quando eu entrei na curva da rua aqui de casa, aí estava meio escuro, assim, eu entrei... A curva aqui é muito fechada. Aí eu falei, eu vou o quê? Vou na maciota para entrar nessa curva. E aí quando eu vim, eu estava de frente para o nosso portão. Mas bateu? Não. Graças a Deus. Porque eu sou o as no volante. Eu sou um as no volante. Eu tenho as habilidades... Eu fiz direção ofensiva. Eu fiz direção ofensiva. Vocês não sabem o que é direção ofensiva? Direção ofensiva é o seguinte, quando eu notei que eu ia bater no nosso portão, eu rapidamente dei aquela puxadinha no freio de mão, e em vez de bater no nosso portão, eu bati no portão da vizinha. Como é que é, Renato? Gente, estou muito pressionado aqui.